A apresentação da banda de concerto e cor infantil juvenil de Volta Redonda contou com convidados de várias partes do mundo, pois pelas portas do Cine 9 de Abril passaram mais de 300 jovens participantes da Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro, mas está movimentando jovens católicos por todo o Brasil e de várias nacionalidades, dentro da Semana Missionária. Foi um desejo nosso, como comissão local, de estar propiciando aos estrangeiros um pouco do bom e do belo que nossa cidade tem para oferecer. Nós acabamos de ter o momento agora com os meninos do batuque e eles nesse momento vão então ser abrilhantados com a apresentação da nossa orquestra. Acredito que será belíssima e tudo isso é fato para eles levarem no coração para os seus países de origem. A gente está muito feliz de estar participando aqui, porque é uma oportunidade única, ainda mais para a minha comunidade, que é uma comunidade tão simples, num bairro bem distante, e a gente está muito feliz. E como que está sendo essa reunião, essa invasão da JMJ em Volta Redonda? Nossa, está uma delícia, porque a gente está se embolando com a língua, mas devagarzinho a gente vai se entendendo. É uma oportunidade única. Acho que nunca mais a gente vai ter essa experiência. Está muito bom, muito bom. Parabéns, Volta Redonda, de 29 anos. O projeto Volta Redonda, Cidade da Música, recebe com muito carinho a jornada mundial da superfície. O maestro Nicolau Martins de Oliveira já educou gerações através da música e formou instrumentistas e professores. Em 1974, criou o projeto Volta Redonda, Cidade da Música, que já soma hoje mais de 4 mil alunos da pré-escola Ensino Médio, em 39 escolas do município. Com sede no Colégio Municipal Getúlio Vargas, o projeto é mantido pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda. A banda e o coro, tal como a Orquestra de Cordas, é uma das coisas melhores que nós temos para apresentar o povo de Volta Redonda e para a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, que hoje aqui está vários estrangeiros e vão ver o que é a Cidade da Música, o projeto Cidade da Música, onde o professor Nicolau, com a Sara e Gino, através das escolas municipais, constata aptidões dos alunos para a música e daí desenvolve. E o resultado é um resultado maravilhoso. O projeto foi lançado lá na escola Albert Seib, foi feita uma seleção ali, uma pré-seleção, e ela passou ali, ela gostou, foi aprovada e está até hoje, já há alguns anos, né? Mas a partir dela, ela teve toda liberdade, assim, de entrar no projeto. E a participação de vocês como pais, quando ela toca, vocês estão sempre presentes, dão força? É, a gente sempre participa aqui dos encontros, das apresentações, as reuniões que tem lá na escola. Em casa, a gente incentiva também, a gente coloca música, CD, DVD, na igreja, enfim, desde do ventre, né, a gente já vem incentivando a música, né, na vida da nossa família. A apresentação da banda de concerto e cor infanto-juvenil de Volta Redonda tem dois momentos singulares, o antes e o depois, quando a plateia emocionada se rende à expertise dos músicos. O coração da gente fica bastante eufórico, bastante feliz, de ver, assim, como a música erudita é importante na vida de cada um de nós e como tem formado essas crianças na disciplina, na conduta, na ética. Então, é um trabalho bem bacana. E a Jornada Mundial da Juventude, ela é uma riqueza muito grande, porque além da manifestação da fé católica, nós percebemos a manifestação da cultura mundial, né? Diversos povos aqui presentes, manifestando a sua fé, manifestando a sua cultura e tendo esse momento de comunhão. Então, eu acho que o Brésil é realmente um país magnífico. As pessoas são plenadas de vida, plenadas de fé, eles vivem a sua fé a fundo e isso é realmente super com relação à a França. O Brésil é um lugar magnífico, um lugar cheio de vida, as pessoas são alegres, entusiasmadas e que trazem uma emoção muito grande. Já, eu não sabia que nós iríamos ver um concert com tantas músicas e tantas crianças que cantam. E, depois, eu tive alguns frissões com algumas músicas, foi realmente magnífico. Eu trouxe isso super. Ela está acostumada a ver alguns concertos, mas esse com as crianças é uma novidade. E deu um frisson mesmo, uma sensação diferente de ver as crianças participando de um concerto. Então, para ela, foi uma emoção muito forte. O que você sente em seu estado no Brasil? Isso é maravilhoso, maravilhoso. As pessoas são muito amigas e gostam de gostar. É simplesmente, é muito interessante estar aqui. O que você diz sobre o concerto esta noite para você? É maravilhoso ver os jovens e jovens cantarem, simplesmente, com alegria. Eu gosto disso. É muito interessante, mas ver que é um futuro para este país, para ter um tipo de cantar. O concerto, sob a regência do maestro Nicolau Martins de Oliveira e da maestrina Sarigino, foi em comemoração ao 59º aniversário de emancipação do município de Volta Redonda. As pessoas que assistiram esse espetáculo, eu não sei a origem delas, assim, na sua nível cultural, mas pelo fato de muitos serem da Europa, do país como França e outros países que têm um nível cultural muito elevado e um trabalho sério, eles vão poder falar alguma coisa para a Volta Redonda. O que significa, principalmente os padres que estavam aí presentes, que eles têm, os padres de um modo geral, têm a parte musical muito apurada, muito refinada. Eles vão poder dizer, aquilatar, o que é que representa, o que é que é esse projeto que tem em Volta Redonda, que além de fazer a transformação da criança, que é de simples, de origem simples, que vem da periferia, se ele não estivesse no projeto, 99%, vamos falar, 95% não tem nenhuma chance de estar tocando um instrumento, como eles estão tocando e se apresentando em salas de concerto de primeira linha, como vocês tiveram a oportunidade de nos acompanhar em Juiz de Fora e São João del Rey, tocando num festival de Juiz de Fora que é super famoso no mundo inteiro e tocando no Teatro Municipal do Rio, Sala São Paulo, Sala Cine Meirelles, Candelária, onde toca os maiores, os melhores. E a gente é convidado com muita distinção pela qualidade do trabalho e, sobretudo, pela ordem das coisas, pela ordem, como se você monta um espetáculo desse, porque há trabalho, muito trabalho por trás disso e as coisas acontecem por isso. Foi mais uma oportunidade excelente para que Volta Redonda seja falada e comentada das excelentes coisas que ela tem. E, dizendo as palavras do vice-prefeito Paiva, eu escolhi o melhor para apresentar para as pessoas que vão vir visitar Volta Redonda. É um prazer muito grande, né, deles conhecer uma cultura, conhecer como o povo vive e, principalmente, os seus costumes e a sua arte. Eu acho que é uma das maiores integrações que nós temos. E a música se presta muito bem para isso, porque se eu estiver em qualquer lugar do mundo sem saber falar a língua daquele país e me sentar ao lado de um músico e nós vamos poder tocar juntos, porque a música é uma linguagem universal. Então, é felicidade. Eu estou muito feliz de ter recebido os participantes da Jornada Mundial da Juventude e a plateia, em geral, a comunidade Volta Redonda neste dia. O que eu posso dizer é viva a música. Viva a música porque a música emociona, porque a música está presente nas nossas vidas durante o tempo todo. E é isso que nós temos que cultivar. Bons hábitos, boa música, que você vai, com certeza, ser mais feliz. A música que você vai, com certeza, ser mais feliz. E é isso que você vai, com certeza, ser mais feliz. Com certeza. E um baro para a música. Se alguém desagre em Magi operations ou何 podemי� biology, uma expectativa de ser uma camada de água natural. Obrigado.